O não direito à alimentação saudável e de qualidade, sem dúvidas nenhuma, é uma da continuidade, eu diria, da continuidade do genocídio da população negra. Porque o não direito à alimentação é associado também à fome, à insegurança alimentar e quando se tem acesso a essa alimentação também, qual é a qualidade dessa alimentação que a população negra consegue acessar? São processados, são industrializados, são os produtos mais acessíveis economicamente. A população negra não tem acesso à alimentação orgânica e agroecológica. As políticas públicas alimentares, elas não efetivam esse acesso. Tem muito a ver com o conceito de desertos alimentares, que é como existem bolsões periféricos, onde as minorias étnicas ocupam, e nesses bolsões não existem alimentos frescos e de qualidade. Quando a gente traz essa questão do racismo e com esse viés ambiental, a gente percebe que as coisas caminham juntas. Então, um racismo ambiental, ele só acentua ali as disparidades entre as populações. Então, a população negra, ela sempre foi excluída desse acesso à terra, ela sempre é excluída de políticas públicas que sejam ali de acordo com a realidade dessas comunidades e dessas populações. E por que o racismo ambiental? Ele acaba decorrendo para uma população de forma diferenciada. Os impactos ambientais, eles estão aí, mas a consequência desses impactos, eles ocorrem diferente e nas diversidades das populações. E a população negra, consequentemente, também é a que sofre mais em decorrência desses impactos. As cozinhas solidárias, elas são umas cozinhas solidárias, as cozinhas comunitárias, as cozinhas populares. Elas são espaços que estão constituídos dentro do tecido social, que está em processo de resistência para o combate à fome nos territórios. Elas se consolidam no campo e na cidade, mas especialmente a maior concentração de fome nas áreas urbanas. Então, as cozinhas sociais se consolidaram, as cozinhas populares e solidárias, se consolidaram como tecnologias sociais que partiram da necessidade do território se articular, especialmente ali em 2019, 2020, quando iniciou a pandemia. E as cozinhas, então, são um propulsor, um coração, uma parte importante, fundamental, que faz com que o território possa se agregar, desenvolver outras iniciativas também de hortas, desenvolver iniciativas de economia popular, desenvolver iniciativas produtivas, mas desde a partir de um sistema alimentar, né, que vai se reconstituindo a partir desses territórios. O alimento, ele tem esse papel, né, ele chegando numa cozinha, a gente sempre fala isso, né, que chegando numa cozinha e sendo preparado por essas cozinheiras, maioria mulheres, é que ele realiza a função social da terra, que é um tema tão caro e importante para nós do movimento. E uma proposta, assim, uma ideia, né, que a gente tem desenvolvido é a associação entre as cozinhas solidárias e os sacolões populares, né. Oi, gente! Tô muito feliz hoje aqui, celebrando essa parceria produtiva, frutífera, política, com o Instituto de Referência Negra Peregum e a Oneafo Brasil, que nesses quatro anos aí de parceria entre essas organizações e a Fundação Rosa Luxemburgo, a gente produziu aí materiais e ações políticas muito incisivas nesse tema do racismo ambiental, da agroecologia, da alimentação saudável. Entre elas tá aí a criação de duas hortas agroecológicas na periferia de São Paulo, com esse debate com a juventude sobre agroecologia, educação popular. Enfim, são ações e projetos que visam ampliar esse debate, ampliar essa resistência contra o racismo ambiental, mas, acima de tudo, criando alternativas, possibilidades de alimentação saudável para a população negra nas periferias aqui da cidade de São Paulo. Então a gente só celebra essa parceria aí nesses quatro anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto